Bom dia, galerinha massa do Hilton Muniz de Almeida. Já quero parabenizar a todos que fizeram as atividades ontem, ficaram lindas, viu? Gostei bastante, só tô esperando ainda a construção das petecas que vocês não mandaram. Só o Davi me mandou a peteca, viu? Usem a criatividade, tá certo? Vamos lá, hoje é dia 20, dia 21 de abril, né? A aula está retroativa, porque nós antecipamos o feriado para o dia 19, né? E aí, mas vocês estão entendendo, né? Que a gente tá utilizando essa data, mas é por conta que houve essa mudança repentina aí no feriado, tá? Vamos lá. Português. Faça a leitura desta linda lenda indígena e depois deixe tudo bem colorido. Essa lenda indígena, a minha mãe me contou, que minha avó contou pra ela, né? E eu sou apaixonada por essa lenda, né? A lenda da mandioca. Mandi era uma linda indiazinha. Mandi morreu. Houve uma cerimônia e Mandi foi enterrada em sua oca. Muito tempo se passou e a tribo começou a passar fome. Os pais de Mandi foram visitar o seu túmulo e lá encontraram uma bela planta. Quando arrancaram, que bela raiz. Eles sentiram vontade de comer aquela raiz e assim é deliciosa. Os últimos sobreviventes da tribo se alimentaram daquela raiz milagrosa e foram salvos da morte. Vamos dar o nome a essa planta. Mandi. Mandioca. Mandi na oca, né? Que é uma junção. Até hoje no Brasil a mandioca é um dos principais alimentos. Os índios criaram a lenda da mandioca em homenagem à indiazinha Mandi. Tá? Há várias versões dessa lenda, né? Mas essa é que eu encontrei mais resumidinha pra gente. Depois aí da leitura vocês vão pintar bem bonitinho, né? E aí nós vamos pro desvendando o texto. De acordo com a lenda, qual foi o alimento que surgiu para sanar a fome da tribo? O que é sanar? Acabar, né? Qual foi o alimento? Isso aqui vocês vão respondendo lá no caderno de português, tá? Não esqueçam de colocar o cabeçalho. Como chamamos a mandioca aqui no Nordeste? Fácil, né? Você gosta de mandioca? Cite algumas maneiras que ela pode ser preparada para consumo. Pesquise no Google algumas palavras em tupi-guaraní e registre nas linhas abaixo seus significados também. Vocês sabiam que a nossa língua, a língua português brasileiro, né? Porque existem o português de Portugal e assim de outros lugares, tem muito a ver com as misturas de línguas que nós tivemos aqui no nosso país, né? Desde os nossos colonizadores, os portugueses, os índios, os africanos. E muitas palavras, né? Que nós utilizamos, vem do tupi-guaraní. Então, é isso que eu gostaria que vocês pesquisassem. Quais são as palavras, né? Que nós utilizamos? Você vai anotar ela, né? E você vai perceber que existe muita palavra indígena que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? O gênero escolhido para expor a lenda da mandioca foi... Circule a resposta certa. O texto que nós acabamos de ler a lenda é uma receita? É uma história em quadrinhos? Ou é um texto jornalístico? Fácil, né, gente? Pelo quadrinhos ali dá pra ver, né? E agora nós vamos pra nossa aula de matemática. Decomponha os numerais em unidades e dezenas como no modelo. Então, vamos lá. Ali eu tenho o número 12. Então, eu tenho uma dezena, que nós sabemos que uma dezena é a junção de 10 unidades e duas unidades. No 29, eu vou ter duas dezenas, porque eu vou ter dois bloquinhos de 10 unidades e 9 unidades. No 33, eu vou ter três dezenas, três bloquinhos de 10, né, e três unidades. E assim vocês vão fazendo até chegar no último aqui, né, no 95, que vão ser nove dezenas, nove bloquinhos de 10 unidades, mais cinco. Então, vocês vão escrever do jeitinho pra aqui, nove dezenas e cinco unidades, tá? Aqui, escreva os numerais de 10 em 10, de 0 até 100. Então, vamos lá. 0, 10, 20, 30. Vocês vão contar de 10 em 10 até chegar ao 100, tá bom? E depois, claro, quero pintura desses desenhos, que eu amo cor, viu, gente? Adoro lição colorida. Vamos lá. Em geografia, eu achei uma reportagem, gente, vocês vão ficar amando. Dos índios Chucuru Cariri, aí da região de Palmeira dos Índios. Olha só. Nascente de rio é contaminada nas proximidades de aldeia. Chucuru Cariri, em Alagoas. Aqui, essa aqui, esses índios, são os Cariri. São Chucuru Cariri, aí de Palmeira dos Índios. Olha que legal, né? A vida é dura para muitas aldeias indígenas no Brasil. Nem se fala. Já não bastasse a pressão de invasores, caçadores de animais, fazendeiros e madeireiros, há outros problemas em voga. Ou seja, outros problemas em questão, né? Um fazendeiro, de nome de Jucucu e de Palmeira dos Índios, Alagoas, contaminou o mar nascente com o agrotóxico usado em sua plantação. De acordo com relatos de índios do povo Chucuru Cariri, ao Ministério Público do Estado, fiscais que fazem parte da fiscalização preventiva integrada na bacia hidrográfica do rio São Francisco, flagraram uma área desmatada próxima à nascente contaminada. Os Chucurus Cariri reivindicam a posse de área de aproximadamente 20 hectares desmatada. Eles prometem revitalizar a área tal qual o perímetro onde vivem. Os índios mantêm a área com vegetação nativa, como brinco de viúva, jaqueira, mangueira, maria preta, casenza, araçá, entre outras espécies vegetais. E aqui, né, é onde a tia tirou a reportagem, né, do site que eu tirei. E nós vamos aí por desvendando o texto. Então, o texto é um texto jornalítico, né, e tá falando aí da contaminação que um fazendeiro causou na nascente do rio. E aí vocês vão responder aqui, ó, por que que os índios estão reclamando? A contaminação da nascente traz que tipos de consequências? Em sua opinião, por que o homem branco não respeita o índio? Tá? E aí, opa! São essas atividades de hoje, tá? Se na apostila de vocês já tiverem a linha, porque o meu, eu acho que eu mexi aqui, no meu PDF, e ele tirou a linha, mas se já tiver a linha aí no PDF, você não precisa responder no caderno, responda diretamente na apostila, tá? E não precisa mandar foto pra tia da apostila pelo seguinte, vocês vão me devolver essa apostila e eu vou corrigir, certo? No caso, só se você tiver alguma dúvida em alguma questão que você não entendeu, aí você tira a foto, tia, eu não entendi essa questão, eu não entendi essa pergunta, a senhora me explica, né? Que aí eu explico pra vocês. Mas se tiver linha, não, repito, não precisa escrever no caderno, só se não tiver linha, porque eu acho que eu coloquei sim, eu acho que na hora que eu mexi aqui pra gravar o vídeo, acabou que desformatando, mas tem, tá bom? Então, hoje nós temos aula de português, que é a lenda da Mani, da Mandi, né? Nós temos aí a questão matemática, que nós utilizamos também matemática indígena, né? Uma OCA aqui pra decompor os numerais. E, em geografia, nós estamos falando de uma reportagem, né? De uma denúncia dos índios Chukuru Cariri, tá certo? Vamos encerrar a aula com essa imagem linda, porque eu acho que os índios, eles têm muito a ensinar pra gente, né? Principalmente nós que moramos aqui na civilização, digamos assim, os índios, eles mostram uma relação muito próxima com a natureza, muito próxima com respeito a tudo que está ao redor deles. E, de repente, nós deveríamos aprender também, né? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.